Isso aqui é um excerto de uma carta do Gauss para o Enke, que foi um ex-aluno dele, só para vocês verem aqui onde ele diz, né, quer dizer, o Enke, here are the first lines de uma carta de quatro páginas de Gauss para o seu estudante, Johann Enke, datada de dezembro de 1849, ou seja, o Enke escreveu para ele, supostamente dizendo que tinha descoberto alguma coisa interessante sobre a estatística dos primos, e eis a resposta do Gauss, né, my distinguished friends, seus remarks concerning the frequency of primes, são muito interessantes para mim, foram muito interessantes para mim em várias maneiras, né, você me lembra dos meus próprios endeavors nessa área, que começaram no passado muito distante, 1792 e 1793, por isso que disse que ele conjecturou isso aí, por volta dessa data, né, isso aqui é um aluno dele escrevendo para ele, dizendo que tinha descoberto alguma coisa bacana, e ele polidamente respondendo, dizendo, rapaz, o que tu fez é meninista, eu já sabia disso há 50 anos atrás, tá aqui a resposta.